Fala pessoal, beleza? Doutor Corsa na Air, seja bem-vindo ao maior canal de Corsas do Mundo. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma dica que eu fui adquirindo com o tempo aí sobre cheiro de gasolina. Eu tenho um vídeo bem completinho, vou deixar aí em cima pra vocês darem uma olhada. Se caso vocês checaram tudo aquilo e ainda não funcionou, dá uma olhadinha nessa peça que eu vou te mostrar aqui agora que se o carro estiver sem ou se ela estiver ressecada, pode também causar o cheiro. E de qualquer forma também vou mostrar como é que faz a troca que é muito simples. Vamos lá! Bom, então aqui no tanque pessoal, aqui no bocal do tanque, é muito simples o que a gente vai fazer. Eu vou abrir ele aqui. O que vocês têm que ver? Vocês estão vendo aí dentro? Deixa eu aproximar aqui. O que tem em volta aqui do bocal, tem uma borracha, certo? Essa borracha, ela serve pra vedar todo o cheiro que possa vir lá do compartimento, da parte de baixo ali do tanque. E de todo esse cano também e o respiro também dessa tampa aqui. Então o que muitas vezes acontece? Muitos carros não têm essa tampa, essa vedação e outros que têm, está muito ressecado e acaba passando esse cheiro, esse odor e também muitas outras coisas. Por exemplo, quando vaza a gasolina aqui por algum motivo, ela tem um caninho, certo? Que tem que ir, se vazar por baixo, ela vai para outro lugar, ela vai contaminando aqui o local. Como a minha já está ressecada, eu vou fazer a troca e vou mostrar pra vocês como é que faz. Bom, basicamente o que a gente tem que fazer, vou tirar aqui o bocal do tanque, tá? Pra quem nunca fez isso, pega a chave do carro, coloca aqui, segura a tampa e gira a chave. Aí depois você pode girar com a própria chave mesmo, que o bocal vem, tá? Uma coisa muito importante, tá? Nunca fuma perto daqui, nunca fica perto de alguma coisa que gere faísca, tá? Inclusive roupa de lã e tudo mais, porque o vapor de gasolina, ele sobe. O vapor, ele é muito mais perigoso que o próprio líquido da gasolina. Então, muito cuidado, tá bom? Tentar fazer isso o mais rápido possível, pra não acabar dando nenhum BO. É muito difícil, mas acontece, então todo cuidado é pouco. Aí pra tirar a peça aqui de borracha, é muito simples, vou pegar aqui uma chave de fenda, e vou cavucar, tá vendo que eu coloquei fácil aqui, ó? Aqui até que não está tão ressecada. Vou cavucar por toda a lateral dela aqui, e nessa parte aqui de cima também, ó, pra ela poder soltar. Música 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 Aqui, olha como ela está suja, está suja, está ressecada, então é essa mangueira, então é essa vedação aqui que a gente vai trocar, estou com a nova aqui, ela não é original, mas até essa mesma que eu tirei aqui não é, ela é da mesma marca inclusive que essa aqui, eu paguei R$4,50, então é muito simples aqui, basicamente é só colocar, mas antes vou dar uma limpada ali para deixar bonitinho. E aí vocês vão me perguntar, né, pô, mas por que você limpou bonitinho e tal? Não só pela cosmética, lógico, que estava suja e tinha que deixar limpo, né, claro, mas também aquela sujeira que estava aquela crosta já ia piorar a vedação, mesmo com a borracha nova, como ela não ia ter contato direto com a lata, ia ter com essa sujeira, ia acabar criando ali um espaçamento, né, que poderia também passar o odor, entendeu, e até mais sujeira. Então o ideal era deixar tudo bem limpinho, igual eu fiz para poder colocar a peça nova. Aí para colocar a peça nova, ela tem que ser nessa posição aqui, tá, vocês estão vendo aqui que tem como se fosse essa abinha aqui na parte de baixo, tinha um furinho, que é caso o vaso de gasolina vai vazar por aqui, não vai ficar armazenado aqui na portinhola, então vocês vão colocar nessa posição aqui. Ó, vocês virem aí que ela tem o encaixe certo, ó, foi até o final, e agora está perfeitamente vedado, está bonitinho, bem instalado. E dessa forma, assim vocês vão estar garantindo aí uma vedação melhor aí, garantindo que não vai ter tanto cheiro, né, vai diminuir bastante aí o odor. E qualquer tipo de vazamento que tiver aqui, vai pelo ladrão, né, que o pessoal chama pelo furinho aqui, no lugar certo, não vai ficar nada armazenando aqui também, tendo cheiro. Aí para colocar a tampa aqui de volta, é muito simples, vocês vão pegar aqui, só rodar ela até o final, ela vai dar umas estraladas, ó. Aí com a chave do carro, vocês vão segurar a tampa, colocar e girar, ó. Aí vocês vão travar, faz assim, tenta abrir, você vai ver que ela não vai abrir. Prontinho. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo, entra no meu canal, se inscreve, vê os outros vídeos que tem lá, tem bastante vídeo legal para ajudar vocês. Qualquer dúvida, como sempre, posta no comentário. Valeu galera, até o próximo vídeo.